This is my town It's my town It's my town It's my town Vocês não fizeram Esse exercício E ia pras costas Só que agora vocês Vocês não vão sentar direto pras costas Vocês vão fazer esse movimentinho aí Vai trazer o adversário Pra dentro das pernas Olhem a mão onde está Adversário pra dentro das pernas O joelho não está dentro Está fora Olha meu joelho fora Fundo de calça Trouxe pra dentro das pernas Não solta a mão do fundo da calça Essa mão já vai pro cross face De novo Fazer pro lado oposto Vocês fizeram Vocês fizeram esse movimentinho Trocava a mão Ia pras costas Agora vocês vão fazer Esse movimento de Um pré-birimbolo Sempre pro Pro meio das pernas Saindo o joelho O joelho não pode ficar Fora Quadril pra fora Se colar as costas no chão Não dá pra fazer Quadril pra fora Pro meio das pernas Sem soltar a mão do fundo Cross face Aí eu entro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí